Esse aqui é um restaurante que eu super indico aqui em Águas de Lindóia. É restaurante, lanchonete e bar. E a comida é deliciosa e o preço varia bastante. Desde R$ 25,00 até R$ 110,00, enfim, depende do prato que você escolher. Mas é um lugar que tem uma comida deliciosa. A comida desse lugar é bar e restaurante do ponto. Aqui é bem. Fica próximo do planeário municipal e próximo à Rai. Esse prato aqui é o de R$ 28,00. Então vem três filés de frango bem servidos. Feijão, arroz e fritas e o de R$ 24,00, uma quantidade menor, mas que sacia muito. Então essa é a minha dica aqui em Águas de Lindóia. Rai. 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 Tchau, tchau.